Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Compartilha o vídeo pessoal na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Vamos ler aqui hoje o versículo 161 do Salmo 119. Príncipe, me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Olha só que palavra maravilhosa do salmista. Ele disse, Sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Sete vezes no dia. Às vezes nós perguntamos, mas como que aqueles homens da Bíblia tinham tanta intimidade com Deus? Como eles conseguiam falar e ter tantas vitórias na presença de Deus? A resposta está aqui, meu querido. Eles tinham mais vontade de buscar a Deus. Eles tinham mais tempo para Deus. Eles não temiam os príncipes. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. As perseguições vinham sobre eles, mas eles não temiam. Eles buscavam a Deus. O tempo que eles tinham de falar com Deus, de orar, de louvar, de clamar a Deus. Eles usavam esse tempo para falar com Deus. A questão de nós não termos tanta comunhão com Deus é porque nós não reservamos mais tempo para Deus. Esta é a verdade. Nós temos tempos para o Facebook, para o WhatsApp, para as novelas. Nós temos tempo para o futebol, temos tempo para as Olimpíadas. Nós temos tempo para tantas coisas no nosso dia a dia. Mas quando se trata de falar com Deus, quando se trata de buscar a Deus, nós não temos mais tempo para isto. Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Meu querido, para nós termos paz, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Para nós termos paz, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos colocar Deus como prioridade de todos os nossos objetivos na nossa vida. O problema de você não ter paz, o problema de você não ter tranquilidade na sua vida, é porque você coloca Deus em última instância. Você só busca Deus quando você já buscou todos os outros recursos. E aí você deixa Deus por último. E é aí que você está vivendo a vida tribulada. Mas, meu querido, hoje você ainda tem a oportunidade de buscar a Deus em primeiro lugar. Você pode buscar a Deus agora mesmo e dizer para Deus que você quer guardar os preceitos, os mandamentos, a palavra dele e que você quer passar a louvá-lo mais vezes no dia. O salmista louvava ele sete vezes no dia. Talvez você não terá tempo para louvá-lo sete vezes, mas você pode louvá-lo uma, duas, três, cinco vezes. A cada momento que você estiver livre no seu dia, louve a Deus pela grandeza que ele tem e pela satisfação de você estar vivo, de você ser a pessoa que você é. Então, meu querido, esta é a sua palavra de hoje. Não esqueça de louvar a Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim é uma forma de você anunciar a grandeza de Deus. Um abraço a você. Te vejo aqui amanhã.